Chega de mulher Eu vou parar, se Deus quiser De pensar, até me canso Meu coração está fechado pra balanço Gastei milhões com a Joana Que mora em Copacabana Gastei milhares com a Maria Que, aliás, é de olaria O pouco que resta de saldo Por ser tão querido Se eu bobear, estou falido Chega de mulher Eu vou parar, se Deus quiser De pensar, até me canso Meu coração está fechado pra balanço Chega de mulher Eu vou parar, se Deus quiser De pensar, até me canso Meu coração está fechado pra balanço Gastei milhões com a Joana Que mora em Copacabana Gastei milhares com a Maria Que, aliás, é de olaria O pouco que resta de saldo Por ser tão querido Se eu bobear, estou falido De Vanessa Se eu bobear, estou falo Coisa Po telefon Per Re